Olá, gostaria de convidar a todos a participar do primeiro evento do ano de 2016 promovido pelo Núcleo de Estudos de Direito, Saúde e Bioética da Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul. Este evento tratará sobre a discussão envolvida no caso da fosfoetanolamina pela mídia conhecida como a pílula do câncer. Nós teremos como palestrantes neste evento o professor Dr. José Roberto Goudin, chefe do Serviço de Bioética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o professor Dr. Gilberto Schwarzman, oncologista, pesquisador na área do câncer, e a desembargadora, doutora Denise Oliveira César, que falará então na perspectiva do direito sobre essa situação. Nós sabemos que esta situação tem uma polêmica muito significativa, porque envolve a utilização de substância ainda não autorizada pela Anvisa ou não reconhecida como medicamento para o tratamento nos casos de câncer. Então esperamos a sua participação, o evento está aberto ao público, você encontra os dados deste evento também no site da escola e eu tenho certeza a sua colaboração nesta reflexão será muito importante. Espero encontrá-los lá. Até mais. Legenda Adriana Zanotto